Os atendimentos nas UPAs de Prudente cresceram mais de 350% de um mês para o outro. O aumento na procura está relacionado ao crescimento no número de pessoas doentes por causa da dengue. Há quase uma semana esperando por vaga em hospital, a Jacira, que está com dengue, continua ocupando uma vaga na UPA da Zona Norte de Prudente. A permanência dela no local não deveria passar de 24 horas. Mas, tempo preconizado para as unidades de pronto atendimento. Situação que é ruim para ela e para os outros pacientes que aguardam, angustiados na recepção. Eu estou aguardando a vaga aqui desde sexta. Já estou aguardando a vaga e não aparece essa vaga. Todo mundo que está aqui também não apareceu. Do dia que eu estou aqui, só um desse quarto aqui que teve a vaga só. Porque também estava em estado bem complicado. A morosidade para a liberação de vagas nos hospitais e a demanda, que recentemente explodiu por conta dos casos de dengue, fizeram as filas de espera aumentarem novamente. O que é crítico, porque quem está precisando de socorro médico não tem tempo a perder. Cheguei 8h30, mais de uma hora. Nem passei pela pré-consulta. Estou esperando. Pelo jeito vai esperar um bocado. Sai daqui meio de uma hora, né? A demanda é muito grande da população e pouco espaço para todas as pessoas. No último informativo da Vigilância Epidemiológica, Prudente contabiliza 600 casos positivos da dengue. O consórcio intermunicipal do Oeste Paulista, que administra as UPAs, divulgou o balanço das consultas realizadas em abril, pior mês da dengue até agora em Prudente. E os números são assustadores. Foram 2.035 atendimentos contra 445 em março. Crescimento de quase 360%. Algumas medidas vêm sendo adotadas para tentar melhorar o serviço, explica o diretor clínico das unidades. A gente colocou mais equipes para atender, mais pessoais de laboratório, abriram-se outras unidades para centro de hidratação, para dengue. Mesmo assim, a demanda é grande. Às vezes, com um pouco de demora, não tem como, mas isso também ocorre na rede particular. Ainda segundo o CIOP, são 36 pacientes aguardando transferência para hospitais. Enquanto a demora persiste, a população é quem amarga o sofrimento de uma longa e desesperadora espera. A gente vem correndo para um hospital, para um médico, para ser atendido. Aí chega aqui, você tem que esperar o dia todo, praticamente. Então, não adianta nada, né? A Secretaria de Estado da Saúde disse que o Departamento Regional de Saúde de Prudente monitora a situação das vagas e está em diálogo com os gestores locais. e informa que a Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde é um serviço que auxilia na transferência entre serviços. O papel da CROSS não é criar leitos, mas sim auxiliar na identificação de uma vaga no hospital mais próximo e apto a cuidar do caso. Então, vamos lá, 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 vamos lá,